Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético, do nosso módulo aqui com relação à epístola de 1ª João, oferecido pela Escola de Charles Spurgeon Online. Foi um prazer poder ensinar aqui para você e certamente essa epístola tem muito a nos ensinar, já tem nos ensinado muito. Nos últimos módulos, além da apresentação da 1ª aula, nas duas últimas aulas a gente apresentou questões relacionadas à 1ª, 2ª e 3ª João, ou seja, como a epístola de 1ª João se relacionava dentro dessas outras duas cartas, desse conjunto de cartas, dessas três cartas. E um dos pontos elementares ali que a gente abordou foi exatamente esse, de que a carta de 1ª João é como uma espécie de circular entre as igrejas e que 2ª e 3ª João seriam cartas de acompanhamento, ou seja, 1ª João é mais densa, tem um pouco mais de conteúdo, mais critérios, tanto para defender a fé contra os falsos mestres e também para assegurar, para dar segurança à fé dos cristãos. Então, essa carta, 1ª João, é essa carta de, vamos dizer assim, de uma explicação maior e depois nós vamos para 2ª e 3ª João, que é exatamente esse acompanhamento que se segue depois desse ensino mais complexo. Portanto, tendo já analisado isso, a gente vai seguir agora para as questões introdutórias relacionadas ao livro de 1ª João, que já são questões do livro em si, não somente da relação do livro com as outras cartas, da carta com as outras cartas, mas agora as questões relacionadas à própria carta de 1ª João. Então, é isso que a gente vai analisar a partir do próximo slide, então. Quando a gente trata de uma introdução no comentário, a primeira coisa que a gente passa a analisar, aliás, uma das primeiras coisas, é exatamente essa ideia de autoria, ok? É quando a gente pode entender como foi, aliás, quem foi o autor da carta. E se você não é tão habituado a pensar em termos de comentários, é bom a gente analisar um pouco isso para não ficar confuso, certo? Quando a gente pensa em termos de comentários, normalmente os comentários, eles às vezes mostram que algumas pessoas não creem que o livro que foi escrito por tal autor foi escrito de fato por aquele autor. Explicando melhor, muita gente vai dizer que o livro de Romanos não foi escrito por Paulo, foi escrito por outra pessoa e aí se deu ali o nome de Paulo. Essas pessoas muitas vezes vão buscar algumas razões para mostrar que esse livro não foi escrito por Paulo. Por exemplo, uma razão comum é dizer, olha, essa epístola aqui de Colossenses, por exemplo, ela também é dita que foi escrita por Paulo. Contudo, ela não apresenta aí todas as questões relacionadas a Paulo, ou seja, é uma escrita muito diferente, tem um vocabulário diferente, um estilo diferente não pode ser o apóstolo Paulo que escreveu essas duas, a mesma pessoa para escrever essas duas cartas, né? Essa é uma explicação comum que as pessoas acabam incorrendo, né? E um erro também. Por quê? Porque um autor pode escrever em mais de um estilo. Existem autores que escrevem em estilos diferentes. Por exemplo, Fernando Pessoa, o escritor português, ele escrevia, além de como ele escrevia assinando a sua própria obra, ele tinha os heterônimos, você lembra aí das aulas de literatura da escola? Os heterônimos de Fernando Pessoa, um deles era Ricardo Reis, se eu não me engano, e não estou lembrando exatamente, Alberto Caeiro, esse também. Então, quem analisa lá a obra de Fernando Pessoa e vai para os seus heterônimos, percebe que quando ele assina como Alberto Caeiro, ele tem algumas características específicas. Quando ele assina como Ricardo, acho que agora é Ricardo Reis, eu acho, né? E aí ele vai lá e passa por um outro estilo, uma outra forma. E às vezes ele assina como ele mesmo, e aí tem uma forma ainda diferente. Então, com isso a gente percebe que não precisa-se ser um somente autor para escrever a mesma... Aliás, não precisa-se ser diferentes autores para escrever em estilos diferentes. O mesmo autor pode ter capacidade literária para escrever em mais de uma forma, com mais de um estilo, dependendo aí da sua circunstância e da forma como ele deseja escrever. Então, com isso, o que a gente percebe? A gente percebe que essa questão de autoria é uma questão importante de ser analisada. Por quê? Quem foi que escreveu? E como é que a gente pode entender quem foi esse escritor aí? Uma das formas de buscar entender sobre a autoria do livro é buscar entender a sua evidência interna. O que é a evidência interna? Como o nome já está nos dizendo aqui, a ideia de interna está ligada à ideia do livro. Ou seja, dentro do livro, vamos buscar dentro do livro o que é que se diz sobre esse autor. O que a gente vai falar sobre a evidência externa, que é exatamente questões fora do livro. Ou seja, questões históricas, questões de documentos. E assim a gente pode analisar um pouco fora do livro. Mas dentro do livro, já existem pistas que vão nos indicar quem é esse autor. Então, esse autor de Primeira João, ele escreve então como um indivíduo, certo? Como assim? Ele escreve como uma pessoa que está dizendo com relação a outras. Ele diz, refere-se a si mesmo na Primeira Pessoa do Singular. Às vezes como Primeira Pessoa do Plural. A gente vai notar essa diferença também. Mas muitas vezes como Primeira Pessoa do Singular. Ou seja, ele diz eu. Por exemplo, quando ele diz filhinhos meus. Ora, quando ele está dizendo meus, primeira pessoa. Esta coisa vos escrevo. Se você lembra do português. Aqui há um pronome oculto, né? Um sujeito oculto. Eu, eu escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos. Aí aqui ele já passa para o nós. Porque ele está se referindo a ele e as pessoas, né? Junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Então, filho meu. Primeira pessoa do Singular. Ele está se colocando aí na situação. Amados, não vos escrevo. Da mesma forma que eu. Eu escrevo. Mandamento novo. Senão, mandamento antigo. Qual desde o princípio tivestes? Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Ou seja, aí nós temos a Primeira Pessoa do Singular. Eu escrevo a voz. Ou seja, eu escrevo para vocês. Eu. Esse indivíduo é colocado, então, como Primeira Pessoa do Singular. Um outro... A gente teria outros exemplos aqui, quando ele diz, Não vos escrevi. Lá em 1 João 2, 26. Não vos escrevi, porque não saibais a verdade. Não vos escrevi, porque não saibais a verdade. Então, não vos escrevi. Escrevi, eu escrevi aí, no caso, com relação ao passado. Então, com isso você percebe a Primeira Pessoa. Teria outros exemplos, mas esses aqui são suficientes para anotar essa Primeira Pessoa do Singular. Ele se colocando como indivíduo. Agora, com relação à evidência externa, ou seja, fora da carta. Algo que nos diga fora da carta, sobre o autor da carta. A evidência externa nos indica que, como a tradição da igreja primitiva, entende que Primeira João foi escrita pelo apóstolo João. Sim. E como a gente pode saber disso? Um exemplo aqui para a gente, Irineu, que nos diz o seguinte. Ele é de 202 d.C. Olha, muito próximo à data em que o livro foi escrito. Então, diz. Esses são aqueles contra quem o Senhor nos alertou anteriormente. E seu discípulo, em sua epístola antes mencionada, nos ordena a evitá-los quando diz. Pois muitos enganadores têm ido ao mundo, os quais confessam que Jesus Cristo não veio em carne. Esse é um enganador e um anticristo. Então, aqui você percebe. O Senhor nos alertou e o seu discípulo. E você lembra lá do discípulo amado, né? Em sua epístola. E aí você diz. Pois muitos enganadores têm ido ao mundo. Lembra? E do mundo afora, né? O texto de Primeira João 2, se eu não me engano. Os quais confessam que Jesus Cristo não veio em carne. Então, Irineu, em 202 d.C., está falando com relação à epístola do discípulo de Jesus e cita a epístola de Primeira João. Então, a evidência externa, fora do livro, no caso Irineu, nos traz que essa carta foi escrita, sim, pelo apóstolo João. O que já é um grande, vamos dizer assim, já é uma grande evidência. Já é uma amostra muito clara de que o que nós temos é verdadeiro, né? De que o que nós temos é alguém realmente escrevendo numa época antiga, bem próxima ao tempo em que foi escrito. E com relação a uma citação e dizendo que esse livro foi escrito pelo discípulo de Jesus na sua carta. Enfim, acho que você já entendeu. Algumas outras pessoas, Dionísio de Alexandria, Tertuliano e Papias, também citam o apóstolo João como escritor da carta, certo? E nisso já dá pra gente poder entender aí uma... Eu não trouxe aqui citações de todos eles porque eu achei que a de Irineu já seria suficiente, mas esses aí citam, certo? Também, mais ou menos como Irineu, o apóstolo João como aquele que escreveu a carta de Primeira João, que nos é uma evidência externa bem suficiente. Bom, com relação aos destinatários, primeiro a gente precisa lembrar. Primeiro João não tem a abertura comum com saudações a quem a carta é designada. Você pode lembrar, por exemplo, uma carta... Por exemplo, se nós pegarmos o livro de Efésios, no capítulo 1, começa assim... Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Por exemplo, essa é uma carta que começa como se ele fosse com um cabeçalho. Já diz que é Paulo que escreve, né? Ele é apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e diz o destinatário aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele diz quem ele é, o que ele faz e pra quem é que ele está escrevendo. É um excelente início, um excelente cabeçalho de uma carta. No caso de Primeira João, não temos essa explicação tão cuidadosa. Não é que... tem que usar melhor as palavras, né? Não é que Primeira João foi descuidado em sua carta, em sua primeira carta, por não colocar ali esse cabeçalho, vamos dizer assim. Na verdade, esse era um foco específico, era um objetivo específico. A epístola de Primeira João, ela foi escrita com um objetivo específico, em que quando se tem uma circular como essa, não se é necessário especificar o destinatário, porque são destinatários muito genéricos, vamos colocar assim. Ou seja, não estou dizendo, essa carta vai para esta igreja, vai ser lida lá especificamente. Não, é uma carta que vai circular. Eu estou escrevendo pra ela circular. Por isso, ela é um pouco mais geral na sua apresentação. A leitura, contudo, nos permite afirmar alguns pontos sobre os destinatários. Como assim? Embora João não diga, ó, esta carta foi escrita pra fulano de tal. Embora ele não diga assim, dentro da evidência interna, mais uma vez, podemos analisar alguns pontos sobre os destinatários. Quais são eles? O que se pode, então, afirmar sobre esses destinatários aí? Primeiro, eles parecem ser membros de um número de igrejas em comunhão com a igreja da qual o autor era membro. Vamos explicar melhor isso. João, o presbítero, ele se coloca como esse ancião que escreve pra um grupo de pessoas que parece ter uma comunhão com a igreja do próprio João. Quando ele vai escrever a sua carta, a gente percebe algumas questões que mostram, olha, você vai receber fulano de tal. Ele falou o bem de você. Ou seja, quando ele tá falando isso, ele nos faz entender que a pessoa que vai lendo do outro lado o conhece e conhece aquela comunidade da qual ele, João, faz parte. Então, como eu falei já no início, nas outras aulas, havia uma espécie de comunidade pra quem João fala, uma comunidade joanina, como se pode usar. Eles estavam encontrando pessoas que haviam saído da igreja do autor e que estavam propagando uma forma aberrante do evangelho. Uma forma aberrante de evangelho. Ou seja, essas pessoas, pra quem João escreve, estavam encontrando quem estava pregando um evangelho diferente que saíram da igreja de João. Então, por exemplo, quando nós temos aqui, eles saíram do nosso meio. Então, significa que eles estavam lá no meio da igreja que João fazia parte. Não eram dos nossos. Se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. E por aí vai. Ou seja, no caso, ele diz, tem surgido. Então, parece que surgiu lá entre eles, né? E nesse sentido, a gente vai percebendo que são pessoas que saíram do meio lá, provavelmente, então, da igreja lá de João. Essas pessoas que saíram da igreja de João estão fazendo estrago aí nas outras igrejas. João tem que tomar uma iniciativa, trazer uma reação pra isso. E a sua reação são as suas cartas. Os leitores já haviam ouvido a mensagem do evangelho, incluído a ordem fundamental de amar os irmãos e irmãs em Cristo. Como é que a gente sabe disso? Porque, muitas vezes, João traz essa ideia aqui, ó. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo. Eles já conhecem isso. O qual desde o princípio tivestes. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Sim, em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio. Ou seja, essas expressões nos fazem entender que eles já ouviram, já tinham ouvido sobre a mensagem de Cristo, né? A mensagem do evangelho de Cristo. E eles, inclusive, um desses ensinamentos que eles já tinham recebido era exatamente amar uns aos outros. Como algo fundamental, como a gente, inclusive, lembrou na última aula. Então, é importante lembrar também que essa mensagem ela já havia impactado a vida deles. Ou seja, eram pessoas que tinham ouvido desse evangelho e já tinham sido transformadas pelo evangelho. Eles conheciam a verdade do evangelho que veio para levar o pecado dos homens. Que Cristo veio para levar o pecado dos homens e que haviam sido ungidos por Deus, né? Escolhidos por Deus para uma função específica. Então, todavia, eu vos escrevo novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele em vós porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha, certo? Ou seja, eles já eram crentes. Essas pessoas para quem ele escreve. Não vos escrevi porque não saibais da verdade. Eles já conhecem. Desculpe. Eles já conhecem. Então, João está escrevendo para pessoas que já ouviram, já foram transformadas. Saber também que ele se manifestou para tirar os pecados. Então, eles já sabem disso. Vós possuís a unção que vem do santo. Ou seja, pode-se afirmar que eles já tinham sido impactados pela mensagem do evangelho de Cristo. Um outro ponto aqui que a gente precisa lembrar é que o autor tem uma afeição especial. É importante lembrar disso aqui. Por seus leitores, chamando-os de agapetói. A palavra em grego é essa palavra aí mesmo, amados. E essa palavra indica exatamente uma ideia de afeição, de uma certa proximidade. E não só uma proximidade, mas um amor, obviamente, que João nutria por aqueles a que ele escreve. Um amor pastoral, um amor de um cuidado de quem se preocupa, de quem quer saber como o outro está, enfim, de quem se preocupa com a fé daquelas pessoas. Então, João escreve para os seus amados. E é assim que ele se direciona a eles. Amados, não vos escrevo um andamento novo. Também da mesma forma, amados. Aqui é a palavra agapetói. Agora somos filhos de Deus. Você, inclusive, pode lembrar da palavra agapetói, de onde vem a palavra agapei, que é a palavra grega para amor. Então, agapetói, amados. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos. Então, todos esses textos de 1 João nos fazem perceber que ele tinha um amor pastoral por esses irmãos. E é muito interessante isso, algo que a gente, inclusive, já pode trazer para as nossas vidas. João escreve para eles a verdade, manda que esses irmãos amem uns aos outros, faz, inclusive, dessa mensagem de amor como uma base, como aquilo que resume o Evangelho, a mensagem do Evangelho, e chama esses irmãos de amados, não porque ele simplesmente quer dizer que ele ama também, mas é porque ele realmente ama. Ele tem essa afeição, esse cuidado, esse amor pastoral, esse amor de um presbítero, como ele mesmo se coloca, com relação a esses irmãos aí. Além disso, ele chama esses irmãos de Adelfoi. Adelfoi é a palavra grega plural para Adelfos, que é irmão. Adelfos, irmão. Adelfoi, irmãos. No grego funciona assim. Então, muitas vezes ele utiliza essa expressão, aliás, não sei se muitas vezes, mas ele utiliza essa expressão para irmãos, certo? Que é exatamente Adelfoi. Então, irmãos, não vos maravilheis. Caimê, Thalmá, Dizete, Adelfoi. Irmãos, irmãos. Aqui está a palavra Adelfoi. Adelfoi aqui é a sua forma, vamos dizer assim, transliterada. Então, se ele chama aqueles, a quem ele escreve de irmãos, é porque, obviamente, ele os tem como filhos de Deus, como irmãos em Cristo, que foram impactados pelo Evangelho, que precisam ser assegurados na sua fé. Uma outra forma como ele os chama tem a ver com essa proximidade, mais uma vez, mas esse tom, novamente, de uma paternidade espiritual, chama-os de filhinhos. A palavra é tecnia, o que indica uma espécie de paternidade espiritual. Um presbítero lá, alguém mais velho, um ancião, por quem as pessoas que o ouvem têm uma certa reverência, um certo respeito, com relação a ele. E ele os chama de filhinhos. A palavra tecnia tem a ver com esse, é um diminutivo, inclusive. Então, traz essa ideia aí de filhinhos, filhinhos meus. É essa ideia mesmo, é muito bem traduzida essa expressão. filhinhos é uma proximidade, uma paternidade espiritual que João nutre por aqueles irmãos. Então, ele diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo. O justo, filhinhos. Então, não só filhinhos, mas filhinhos meus. São duas palavras aqui. Tecnia mu. Mu é uma palavra que está no caso genitivo do grego em que muitas vezes indica a ideia de posse. Então, quando ele diz filhinhos meus, é uma dupla proximidade indicada aí a partir dessa palavra que funciona no português como um pronome pessoal, né? Meu, aliás, como um pronome possessivo, meu, e no caso meus, e filhinhos aí, esse diminutivo, enfim. Então, realmente indica essa paternidade espiritual João parece ter sido aquele que... a quem as pessoas olhavam, respeitavam e seguiam, inclusive, né? Tinham esse... ele tinha essa liderança espiritual sobre a vida dessas pessoas. Aqui ele também traz essa ideia, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Filhinhos, já é a última hora e como ouvisteis que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Então, todas essas ideias aí nos indicam que esse autor, ele tem esse papel de pai espiritual daquelas pessoas, de alguém que se preocupa com elas. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato de verdade. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele e por aí vai. Palavras, textos todos de 1 João que indicam essa proximidade. O que nos também leva a pensar como aqueles que querem ensinar a palavra de Deus de alguma forma, que querem entender a palavra de Deus para ser bênção na vida das pessoas. Bom, você precisa também ter esse tom de quem se preocupa com elas, de quem tem um cuidado, um amor, uma afeição pelas ovelhas, se você é um pastor, se você tem algum cargo de liderança, se você ensina de alguma forma, você lidera algumas pessoas, se você ensina cinco crianças dos juniores lá na igreja, você já tem um cargo de liderança espiritual, uma função melhor até dizendo, de liderança espiritual sobre essas crianças. Então, é esse tom que a gente precisa usar exatamente aprendendo de João que utiliza essa expressão aí, mas não somente pela expressão em si, mas uma expressão que indica o que está dentro do seu coração, uma paternidade, um cuidado pelos seus. Até porque se nós queremos mudança e transformação na vida das pessoas, certamente precisamos também nos preocupar com elas. Em outro momento, João chama essas pessoas de jovens, provavelmente indicando aí alguns níveis variados de maturidade cristã, talvez maturidade etária é uma questão a ser discutida, mas ele os chama de jovens. Filhinhos, vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. jovens, eu vos escrevo porque tem desvencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi e aí a ideia de novo aqui, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. palavras, expressões que indicam bem aqueles para quem João escreve, João escreve para pessoas a quem ele ama que faziam parte de uma comunidade que havia aprendido do evangelho, sido transformado pelo evangelho e agora tem sido atacada por ensinos falsos, mas João pelo seu amor por essas pessoas escreve exatamente em amor a elas para ajudá-las a assegurarem a sua fé e também para lutarem contra o que os ensinadores, os falsos mestres estavam pregando. É isto, espero que você tenha gostado da nossa aula. Até a próxima, se Deus quiser. e aí Obrigado.